Hoje eu fui pro escritório e lembrei de uma coisa, cara, que eu tenho recebido umas vagas, tá falando assim, né, vaga remota, aí quando eu fui ouvir assim lá no LinkedIn e tal, cara, os caras tem a cara de pau de mandar falar que a vaga é remota, mas você tem que ir três vezes ao escritório. Sim! Tá de brincadeira, né, cara? Sim, é só pra chamar atenção mesmo. E eu acho incrível porque tem empresa que faz pior, que fala que a vaga é remota, na entrevista fala que é remota, aí quando você começa a trabalhar, aí passa uma semana, um mês, alguma coisa assim, a empresa começa a pedir pra você ir pro escritório. Tô olhando aqui, pessoal, que meu filho tá vindo aqui. Ele tá vindo aqui já, tô vindo pegar ele. Já tá vindo aqui. Mas aí que eu tô querendo falar com vocês, pessoal, e aí fala que a vaga é remota, e, velho, você tem que, depois, logo você começa a trabalhar, pouco tempo depois, você tem que começar a ir pro escritório, isso não faz sentido. Peraí que meu filho chegou aqui. Bota aí, fica quietinho que eu tô gravando, tá? E logo você começa pro escritório, logo você começa a trabalhar, a empresa começa a pedir pra você ir pro escritório. Não, não, que é remoto, mas a gente tava revendo o modelo e tal. Cara, eu acho isso uma puta sacanagem. Tá, pode entrar, filho, bota o cinto, hein? Eu acho que isso é uma puta sacanagem porque a empresa acordou com você, você foi pra aquela empresa, pra aquela vaga, às vezes pediu demissão pra ir pra aquela vaga, porque você achava que era remoto. Então, de repente, você tem que começar a partir pro escritório. E nem todo mundo, cara, tem a sorte que eu tenho. Por exemplo, eu moro do outro lado, eu ando cinco minutos, eu tô na empresa, basicamente, né? Então, pra mim é tranquilo, mas imagina pra quem tem que dirigir aí 60km, 30km, às vezes até mais. Eu, por exemplo, já morei aí uns 40, 50km do trabalho. Aí imagina que nesse caso tem que dirigir, cara, uma hora, duas horas, depende do trânsito aí, pra chegar até o escritório. Pô, é uma sacanagem. E tem muita empresa fazendo isso, pessoal. Então, fica ligado, porque tem muito RH, muito RH que tá fazendo esse tipo de coisa. Eles simplesmente combinam com você uma coisa e chega na hora, é outra. E eu vou dizer agora o porquê, tá? Muita gente... Quando você pergunta ao gestor, a maioria deles não sabe dizer o porquê que é que você trabalha no escritório. Cada um inventa uma coisa e tal. Eu vou mandar aqui a real pra vocês, as principais razões. Uma, gestão insegura, tá? O gestor, ele é inseguro por fazer a gestão do time remotamente, talvez não alcançar as metas, talvez ele não saber gerenciar, não conhecer modelos ágeis de gestão e aí dá merda, tá? Sendo bem sincero, o cara começa a ficar inseguro e ele quer fazer o quê? Ele quer trazer pro modelo antigo. Trazer todo mundo pro escritório pra ele ficar ali do lado, fazendo micro gerenciamentos. E dessa forma, então, eles querem tocar. O outro é influência. Tem muitos gestores, principalmente já nos level C's aí da vida, um dos livros mais altos, na verdade, que eles fazem gestão através do influência. Ou seja, eles querem estar ali no dia a dia pra fazer um pouco de micro gerenciamento, um pouco de aquele coleguismo, né? Aqueles grupinhos que se formam, pra que ele consiga obter o que ele tem e fazer a rede de apoio deles. Porque essas pessoas que estão em cargos altos, eles sabem que quando tem mudanças estruturais na empresa, organizacionais, eles começam a ficar vulneráveis, eles podem rodar. Então, eles fazem redes de apoio, é, pessoas que eles confiam e formam um grupinho ali que se autoprotege, que se automantém. Isso tem muito, tá? Nas empresas, tem muito. Tem outros casos também, que, por exemplo, eu não vou entrar aqui no detalhe aqui, porque eu também não quero, né, polemizar, mas tem os casos que as pessoas não têm um ambiente saudável em casa e aí, então, querem ir pro escritório. Só que como não tem ninguém no escritório, ele quer trazer todo mundo pra ter aquele ambiente, alguém pra ele conversar, pra se distrair, tem de tudo isso. Mas também tem, porque eu acho que é os principais, acho que é o principal aqui, tá? O que acontece é o seguinte, quando eu venho de top-down, ou seja, venho lá da alta liderança pra baixo, o que acontece é o seguinte, pessoal, tô vendo aqui? O que acontece é que a empresa, geralmente, tá com os resultados ruins, tá? Ou seja, os indicadores, os KPIs, independente dos indicadores que a empresa utiliza, estão ruins, e eles estão procurando o culpado. E aí, coloca o culpado, geralmente, no quê? No home office. Ah, a gente tá com falta de criatividade por conta do home office, a gente tá com problema por conta do home office, e aí quer trazer todo mundo pro escritório como se isso fosse ser responsável, e não é. Esse que é o problema, e não é. E aí, depois, a empresa reclama que o funcionário começou a cobrar hora extra de novo. Mas, cara, é diferente você trabalhar um pouco a mais de casa e não cobrar, deixar até pra lá, porque você tá em casa, entendeu? E você tá no escritório. Então, assim, eu acho o seguinte, as empresas vão ficar nessa queda de braço, tentando trazer todo mundo pro escritório de novo, e até um certo ponto vão conseguir. As empresas que ficarem no modelo híbrido aí de dois dias, ou totalmente no home office, elas vão sair na frente, com toda certeza, pessoal, não tem a menor dúvida disso. E fiquem atentos às vagas que falam que é home office, mas não é home office, tá? Tem muita, muito RH. Eu não sei se isso talvez não seja uma culpa diretamente da empresa, talvez seja responsabilidade da pessoa do RH que tá usando essa estratégia pra tentar atrair talentos. Não sei se acontece em todas as áreas, mas em TI acontece muito. Tá acontecendo muito isso em TI. Fica atento. Eu recebo muitas vagas aqui falando que é remoto, quando eu vou ver lá três vezes na semana, duas vezes na semana, quatro vezes na semana. Cara, se é remoto, tá? Se é totalmente remoto, não é nem um dia na semana. Se é híbrido, aí sim é duas vezes na semana, três vezes na semana no máximo. Quatro vezes na semana pra mim, cara, já é escritório. Já é inlocal. Então, tem que tomar cuidado, porque senão as empresas também ficam queimadas nesse ponto. Então, você que é gestor, fica de olho, conversa com o teu RH, alinhe as estratégias de contratação. E você que tá procurando emprego, fica atento a isso, porque se você mora próximo ao trabalho, cara, vai pro escritório, é melhor. Muito melhor, cara. Muito melhor você trabalhar no escritório, vai estar com todo mundo, você vai aprender mais. Agora, se você mora longe, tem que pegar ônibus, tudo mais, perder tempo, cara, realmente você tem toda a razão do mundo pra preferir o home office. E trabalhar direito também. E aproveitar esse tempo que você perderia no trânsito, não só pra viver a tua vida, mas pra estudar também, pra se desenvolver, saber aproveitar esse momento de home office que a gente tá tendo, essas oportunidades que a gente tem agora, que a gente não tinha antes, que a gente tem mais tempo de vida. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal, comentar. Comenta pra mim se você prefere trabalhar como home office ou como, sei lá, ir no escritório, ou híbrido, talvez. Muita gente, muito agora, tá começando a preferir o híbrido. E fala pra mim se você já viu dessas vagas que falam que é remoto, na verdade, é uma armadilha, né? Valeu, pessoal. Até a próxima.